Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei Quem olhar pra mim não imagina que fui humilhado Até quem me amava me deixou sozinho, jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua não Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar Não vai passar de hoje, existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, hoje confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje, Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem vem me ver sorrir não sabe o quanto eu chorei E quem olha pra mim não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado Até quem me amava me deixou sozinho, jogado Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto a culpa não é sua não Palavras que lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou que essa fase vai passar Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, hoje confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou, hoje confirma Não existe gigante que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai te dar vitória Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir Falar da tua história Tua história Não vai passar de hoje